Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um projeto da nossa mentoria 120M. São 120 minutos que eu passo com os batateiros de plantão que estão entrando no mercado de trabalho agora para dominar o nosso comércio culinário de batatas artesanais. E hoje eu estou aqui com o José Guilherme e a Thalita. É Thalita, né? E a Thalita, casal massa aí. Tem um livro do Gustavo Cerbaz que diz o seguinte, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, eu vou provar para vocês que isso é uma verdade, tá? Mas ninguém melhor do que esse poder falar sobre o projeto, por que eles estão aqui, como é que eles chegaram até esse projeto aqui, por que eles decidiram trabalhar com batata, por que eles querem empreender. Então, eu vou dar dois minutos ou mais um pouquinho para cada um de vocês falar um pedacinho da sua história, tá? Fofocar sobre a vida do outro aí, que está fazendo errado, que está dormindo a tarde inteira, que eu fiquei sabendo hoje que tinha gente dormindo enquanto o meu suporte mandava mensagem, tá? Então, eu quero que vocês compartilhem as informações aqui. Enquanto isso, eu vou fazer várias anotações para a gente pontuar no decorrer da nossa mentoria, fechou? Vamos lá. Quem começa? Lange, vou começar. Eu? Vamos lá. Então, a gente teve essa ideia aí, pesquisando o campo da nossa cidade, né? Pesquisando as empresas, o comércio, e vimos que a gente já tinha essa ideia da batataria já há algum tempo, ela, na verdade, tinha. E vimos que na cidade, na região, não tem nada igual, nem parecido com o que a gente está planejando. E ela, pesquisando no YouTube, achou o Rafael e achou interessante os vídeos, os ensinamentos, e gostou bastante de tudo que você passou. Aí, a gente resolveu adquirir o curso para saber mais como começar, iniciar o nosso projeto, que a gente já tinha, né? Aí, só para aprimorar mesmo e... E ter um incentivo, né, do começo, porque tudo é muito... A gente já tem medo, né, de começar alguma coisa. Por mais que a gente pense assim, mesmo que não dê certo, e já voltar para onde a gente está, né, para estar casero, mas ainda assim, o medo de começar, ele... A gente tem, então, nos seus vídeos e o plano do curso nos deixou mais confiantes, assim, mais à vontade de iniciar tudo. Vocês já empreenderam antes, já tiveram um negócio em alguma fase anterior? Então, eu sou de São Paulo, né? Hoje eu moro no interior, em Araraquara. O meu irmão abriu um restaurante, né, em São Paulo, no bairro do Tatuapé. E ele abriu o restaurante, ele investiu, e colocou a minha mão. Falou, toma, que o filho é seu. E ali eu aprendi bastante. Ali eu aprendi bastante. Tanto a parte administrativa, funcionário, fornecedor. Tive algum contato com a cozinha. Mas, para mim, um restaurante não é algo que me agrada, assim. Eu acho que é muito trabalhoso e pouco retorno. E aí foi de onde eu tirei a ideia das batatas, né? Mas aí, um pouquinho de público, alimento, eu tenho um contato. Tive um contato, né? Você já teve algum, Gisele? Eu, exatamente, o estabelecimento não era meu, mas era da minha tia. Ela mete há mais de 20 anos com lanches. E até ela tem lá um espacinho que faz a batata frita e tal, que vai junto com o lanche. Mas nada parecido com o que a gente está... Voltado só para batatas. É, só para batatas mesmo. Nunca trabalhei. E qual que é o projeto de vocês com as batatas? O que é o pensamento aí? O que está rolando de ideia? Eu queria que vocês me falassem do projeto de trás para frente. O sonho é ter uma franquia. É ter uma loja assim, assim, assim. Vim diminuindo até a gente chegar onde está hoje. Beleza? Pranquia, eu não pensei. Eu pensei mesmo em investir em algo próprio. Não pensei em franquia. Eu não conhecia a batata espiral. Conheci, depois de ter visto seus vídeos, que eu também gostei bastante. Mas a gente pensa em montar algo grande. Que tenha só aqui em Araraquara. Não tenha ninguém que faça igual ou parecido. Que a gente planeja só voltado para batata. E aí eu posso começar já do nosso início? Rapidinho. O que planejava para batata seria uma batataria, especificamente. Seria isso? Sim. Exato. Com todas as opções de pratos ou só com o prato focado? Com todas as opções que você disse, seriam os tipos de batata. Os tipos de... Eu quero só fritas. Trabalhar só com fritas. Só com batata palitada. Isso. Por que você só quer a batata palita? Não, não. Só palito, não. Eu pensei em colocar... Eu vi alguns outros pratos. Que nem a torre, né? A batata espiral. Eu acho que com fritas. Batata frita. Tem muito fritas em si. Tudo que for frito. Isso. Eu não quero recheada. Esse tipo de coisa. Só frito. Agora pode chegar onde a gente está hoje. Como é que está o projeto de vocês hoje? Então, hoje, para investimento, no material, para começar, nós temos. Mas a ideia é começar em casa. Primeiro com delivery. E para o próximo ano, como a gente já está aí no final do ano, tem alguns seriados no meio, a gente vai ter que testar alguma coisa, testar o público. E aí, para o próximo ano, no início do próximo ano, a gente já pensa em abrir um espaço físico, ou mesmo em casa, um espaço que dê para receber o público. Então, no início do próximo ano, o público. Tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm hoje com o projeto? Maior dificuldade? Entender tudo. A questão do material. Hoje eu acabei chamando alguém para ter algumas dúvidas que eu tinha. mas era a questão do material que realmente preciso daquele checklist que eu recebi para começar do seco ali, né? Eu vi alguns... Eu vi falando sobre a bucata, né? Isso eu acabei vendo. Mas eu acho que é mesmo... Como que eu vou montar o local para trabalhar? O que eu realmente preciso de... De equipamento e embalagem, o que é melhor, né? Com o delivery, quantidade de porção, custo, é tudo que eu tenho muita dúvida. Beleza. Vocês fizeram uma análise aí na região de vocês e não tinha nada do que vocês querem fazer. É isso? Nada para ir... Nada. Isso é bom, né? Sem concorrência. Então tá. Quando vocês viram o que já existia no mercado e estão buscando uma coisa que ninguém fez ainda, que coisa é essa que vocês estão buscando? É trabalhar com o mercado que atende só... que serve só as fritas e aí vem os pratos, os moros, a forma de servir, a pessoa vai pegar que nem o cone mesmo, né? A pessoa vai comendo na rua. E aí o copo... Eu vi algumas empresas aí de batata que elas servem nos copos e vem um garfinho junto que a pessoa pode levar com ela. Mas como, em princípio, a ideia é de servir, seria mesmo o... Aquele... Aquele prato, né? A entrega são diversos molhos e, enfim... Aqui só a entrega de batata não tem ainda. E não tem uma loja que só faça batata. É só aquelas porções em barzinho para criar o restaurante. E qual é a cidade que vocês estão? Araraquara. É São Paulo, né? Interior do estado de São Paulo. Então, beleza. Então, vamos começar a falar aqui. Tem perguntas aí que vocês querem tirar dúvidas já? A gente vai entrar nas perguntas aí e tudo que a gente conversou até aqui. Agora a gente vai poder expandir essas dúvidas até as informações, tá? Tá. Por enquanto, eu não tenho. Não, por enquanto não. Não. Tá. Então, beleza. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui é... O que vai ser exatamente esse negócio na nova cidade? Então, a partir de hoje não é um negócio só de batata. É uma batataria. Beleza? É uma batataria. O que for fazer daqui para frente vocês têm que ter clareza. É uma batataria que está sendo montada. O que que quer dizer batataria? É quem tem uma engenharia de cardápio com várias opções de pratos. Que podem ser o segmento só de fritos, só de assados, só de conservas, só de batatas cremosas e assim sucessivamente. Vocês vão iniciar com o projeto da batata com a linha de fritas, tá? Só fritos. Mas a gente vai precisar expandir para outras coisas também. Até para ter aquela base de uma batataria mais completa. Até porque o mundo está rolando muito tempo disso. Você vê que agora a gente quer mais esse negócio, essa vida mais saudável, menos gordura, quer aquele negocinho mais vegano, aquela coisa toda, né? Vou mais falar desse jeito. Não, eu gosto de tudo, mas você se limitar só no segmento de fritas a longo prazo, isso vai ter uma modificação. Isso vai sofrer uma modificação no mercado. E quem não estiver preparado, pode se atrapalhar aí. Então, vamos terminar tempo e prazo para trabalhar só com batata frita e também colocar um processo diferenciado aí para outros perfis de clientes. Tá bom? Certo. Tá. Vocês conhecem a batataria com a Marechal Hermes no Rio de Janeiro? Já ouviu falar? Conhecemos, sim. Tem na região de vocês? Na região, não. Aqui, não. Não tem. Beleza. Então, é uma coisa que vocês vão fazer uma bagunça aí na cidade, vai tocar o terror, vai todo mundo descer. Aquilo é muito legal. Tá? Vai sim. Então, eu queria que vocês buscassem como diferente e dêem uma estudada sobre o Marechal. Estúdio Marechal R&D para vocês tentarem fazer algo parecido, não a mesma coisa. Em vez de ser uma sacolinha de plástico, meio... aquele negócio meio... Sei lá, muito baixo que pode ser. Faz uma caixinha massa, uma caixinha bacana para vocês. Um self-service que o cliente mesmo vai ali, você vai jogando a batata, jogando, ele entrega a caixa assim. Aqui na minha loja eu fazia desse jeito. Eu pegava a caixa e passava, entregava na mão dele. Ele ia colocando, a gente ia jogando a batata. No ponto tinha batata, enquanto cabia, a gente estava colocando batata ali dentro. Então, façam isso. Tomando muito cuidado com a questão de higiene. Quando é um processo self-service assim, a questão da higiene é um negócio bem pesado, vocês têm que estar muito atentos. Nesse momento delicado que o mundo está passando, vocês precisam ficar atentos a isso muito mais do que anteriormente. Tá bom? Certo. Então, beleza. Marechal Hermes, é uma opção para vocês? Essa modelagem? É legal lá, né? É interessante. A gente gostou bastante do... Assisti bastante vídeos lá do pessoal que frequenta, que teve bastante vídeo interessante. O porquê que eles vão, né? O porquê que procuram. Eu vi que vem gente de outros lugares para comer lá, né? É, eu saí de Brasília várias vezes e fui para Marechal. Sério? É assim, é o meu mercado, né? Então, eu precisava conhecer de todas as formas. Eu conheço, já fui para fora do Brasil só para comer batata. Só para comer batata. Não fui conhecer nada lá. Não conheço ponto turístico nenhum. Mas eu fui para conhecer batata, desenvolver processos diferenciados. Esses processos que eu ensino para vocês no treinamento são a mistura de todas essas experiências em um lugar só. Então, Marechal para fazer barulho. Começar a fazer barulho aí. Tá bom? Batata que vocês podem fazer hoje, focando na questão do delivery, é pegar uma caixa. Eu vou pegar uma caixinha aqui só para usar como exemplo, tá? Vou pegar uma caixinha de som. Essas caixinhas de som que eu ganhei. Aí vocês podem fazer uma caixinha como essa, um pouco menor, para encher uma caixinha com batatas. E aí vai fazendo a ideia de Marechal. Vai enchendo com batatas, enchendo com batatas, depois fecha a caixinha e manda pelo delivery. Ponto. dá para encaminhar pelo delivery também. Isso é uma questão só de embalagens. Já viram? Sim, eu vi a embalagem no curso lá. Tem uma pastinha lá com todas as fotos. Eu acabei vendo lá. Achei interessante. Então, beleza. Então, implementem o delivery ali com a torre de fritas, tá bom? Hoje, aqui no nosso estoque, por exemplo, está zerado. Tem uma empresa no Rio Grande do Sul, se não me engano, que eles têm a caixinha da torre como zeroso geral. Eu não sei se eles compraram de todo mundo para só eles revenderem. Então, até esse momento, são os únicos casos que eu sei que tem no mercado. A gráfica que fazia para mim aqui em Brasília, devido a essa recessão aqui, por conta do Covid-19, eles não vão retornar mais atividades. A empresa, infelizmente, não conseguiu ter forno para suportar. Aí, encerraram os trabalhos que eles tinham, tá bom? Então, eu não vou conseguir atender vocês. Busquem nessa edição da Catarina quem esses caras têm. E aí, briga com o preço ali. Ok. Quanto à questão dos molhos, eu cheguei a ver um vídeo seu dizendo para começar com o simples, né? Sim. Para começar com o ketchup, a maionese, o que era simples. Para iniciar dessa forma, o delivery também seria interessante começar com o simples? Ou já dá para montar os sopinhos pequenininhos e mudar junto? O que acontece? Quando a gente está começando, financeiramente, vocês estão ruins para começar esse projeto? Financeiramente, não. Não tem dinheiro sobrando, não. Digo assim, dá para poder investir no negócio? Está tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Então, não faça só... Não comece só com o ketchup e maionese. Faça diferencial. Com o quê? Com desconstrução. Vou te passar alguns cremes aqui para você criar. Requeijão. Vocês já viram os livros de temperos, né? Já. Tá. Tem que fazer todos aqueles temperos lá. Esquece o tempero que está pronto aí no mercado. Criem todos ali. Beleza? Isso é um diferencial. Assim, violência vocês vão ter. Todos aqueles temperos podem transformar em maionese daqueles temperos. Sal de gato pode virar maionese de sal de gato, a maionese defumada, maionese de bacon. Então, a farinha de bacon, tá? Que a gente ensina dentro do livro, você pode pegar a farinha de bacon depois de pronta, misturar no requeijão, ou no catupiry, ou no green cheese, ou na própria maionese, sem sal, de preferência. A boca do José, a senhora tá falando. A mente vai começar a criar. Fica massa, não fica? Não. A minha boca vai sair de boa. É um nome redondo. Pois é. Aí vocês vão pegar isso e criar os molhos de vocês em cima disso aí. Tá bom? Requeijão com Nutella, maionese sem sal com Nutella. Fica tudo maravilhoso. Ou então experimente essas coisas novas com os molhos que tem disponíveis. O livro de receitas da Batatolândia, molhos especiais, também tem muita coisa bacana ali dentro. Fechou? Fechou. Então tá. Agora. Rafa, eu vou começar agora. Como é que vale a pena já colocar todas essas opções? Eu colocaria um molho novo por semana, ou a cada três dias. Teria os básicos, e a cada três dias eu acrescentaria um molho novo ali. Pra galera ter sempre novidade. Pô, que coisa massa. Ninguém tem. Toda semana tem molhos que ninguém sabe como é que faz. Ok? Não. Vai criando novidades e vai jogando aos poucos, né? Aos poucos. Até pra vocês terem com muita frequência o efeito de surpresa, né? Senão vocês perdem aí a oportunidade do efeito de surpresa do cliente. Porque imitar um ketchup, todo mundo imita. Aí o cara imita, ah, fez maionese com Nutella, vou fazendo o meu também, porque tá todo mundo gostando. É igual. Quando ele tá fazendo, você já tá lançando a segunda versão. Aí quando ele faz aquele, você já lançou a terceira versão. Aí o cara não sabe mais. E até ele acertar o ponto da receita que vocês estão fazendo, esse trem demora. não é tão fácil assim. Sim. Bom? Certo. Vamos lá. Vamos fazer uma coisa aqui. Data pra gente inaugurar o delivery. Pra inaugurar? Pra inaugurar. Acho que a gente já tava na última semana, né? De outubro. Até contar o material. Novembro. Primeira quinzena, acho que de novembro. Vocês estão em São Paulo, mas, é, São Paulo? Vocês não estão em São Paulo? Ribeiro, é um preço. Vocês não tem nada de equipamento, não? Equipamento ainda não. Estamos zerados. Tá, vamos colocar a data pra finalizar o ponto de equipamento. Qual a data? Pra, ah, eu acredito que até a próxima, é, até a próxima semana. Já termina outubro. Então, vamos colocar a data aí. Qual que é a data? Dia exata. Até o dia X, vocês têm que ter resolvido essa situação. Vamos lá. Dia 30. Dia 30 de outubro. É, vamos colocar dia 30, vai, que é o mais tarde. É uma segunda-feira. Eu não quero tempo flexível pra vocês, não. Aqui é pressão mesmo, pra eu sair da zona de conforto, tem que gerar um incômodo em vocês, tá? Porque quando a gente administra a cozinha de outra pessoa, é uma coisa. Na hora que você tá administrando o seu, se você, lá você enriqueceu, foi sua tia, né, que você enriqueceu. É, ele foi a tia. E você enriqueceu quem? Meu, meu irmão. Todo mundo deu dinheiro, menos vocês. Mas eu era bem pago. Tudo que eu queria, ele era muito mais bem pago do que vocês. E hoje, se é o sonho que acontece, se vocês conseguem enriquecer uma pessoa trabalhando pra eles, imagine pra vocês. Então, o tempo, porque se eu não devia ter o seu nome do próprio negócio, já devia ter acontecido há muito tempo. Deixar pro final do mês ainda, pra novembro, pra setembro, pra Deus me dará uma chance. Nada disso. Ó, eu tô sem calendário aqui, mas eu acho que segunda-feira é dia 26. Então, vamos colocar segunda-feira é dia 26. Pronto. Então, fechou. Anota aí, dia 26. No começo da semana, a gente consegue pensar o tempo de entrega do material. Dia 26, até as 23h59, você tem que estar com isso finalizado. O que é que compra, o que é que não compra, por quanto compra, como é que divide, se não divide, se paga a vida, se tem bônus, se não tem, ganhem dinheiro na compra. Ganhem dinheiro na compra. Não percam o dinheiro na compra. Fechou? Certo. Eu vou cobrar isso de vocês na comunidade, tá? E quando eu falo isso, não é porque vocês têm que comprar comigo, não, tá? Vocês compram o que vocês quiserem. A gente só tem aqui, acredito, eu que facilito um pouco, tanto pra vocês, quanto pra gente falar de alguma coisa que a gente conhece. mas vocês têm liberdade, o mercado tem muitas opções pra vocês conhecerem também, tá? Então, dia 26, 10, 20, 20, às 23h59, é o último link. Se não cumprir, aí já sabe, cantinho da disciplina, perde a segunda mentoria. Se não cumprir, perde a segunda mentoria. Vocês estão ganhando duas, não foi? São 120 minutos. Hoje a gente vai fazer 60 minutos. Não cumpri. Perdeu, se vire agora. Vai ser cumprido. Pode deixar. Delivery. Qual que é a data de inauguração do delivery? A data pra... Aí depende do tempo de entrega, né? Aí vamos pensar assim, é... Ai, eu tô sem... Arruma um calendário pra mim. Ó, dia 30 também é uma segunda-feira, não é isso? Dia 2. Dia 30 é uma segunda, dia 2 é feriado. Feriado seria legal? Uma inauguração? Claro que é. É ótimo. É? Sexta, sábado e domingo, feriado. eu espero final de semana pra gente testar tudo, né? Bom, ver como que a gente vai sair. Já faz um treinamento. E no feriado a gente inaugura. Tá, o feriado é dia 2. Dia 2. Não, 2 de novembro é feriado? É. Dia 2. Tá. Então, beleza. Final. Tá, então vai ficar dia 2, inauguração do delivery, certo? Certo. Depois do ontem. Que horas que vai ser a inauguração? Que horas de inauguração? Horário? É, tem que começar às 18h. 18h. Seria interessante. É 18h. Eu vou colocar às 17h. Certo. Bom, porque aí você pode pegar o público infantil também. Trânsito mais tranquilo. Esse horário, já é o horário que as pessoas já começam a ir embora. Passeou com menina, aí vê aqueles meninos tocando terror na vida da gente. Entendeu? Tem quatro aqui que quando é feriado falta me matar. Aí das três horas da tarde, eu quero ir em casa, eu não quero nem saber de mais nada da minha vida, não. Então, o horário que a gente sai, brinca, todo mundo come as coisinhas saudáveis. Na hora de ir embora tem que rolar uma pizza, um sanduíche, uma batataria. Aí eu vou por volta de quatro e pouco para cinco horas. Então, cinco horas a gente tem que estar no ponto de venda já atendendo. Ok? O horário que o pessoal pensa é que não quer fazer mais nada, né? vou descansar. É, não quer não. Eu cheguei em casa, nada disso, a menina colocar ele na Netflix lá, tomar meu banho, relaxar e descansar. Porque acaba o feriado, o feriado acaba. A energia das crianças não acaba, não. Então, tem que ter consciência disso do público que vocês vão estar atendendo. Se é um público igual o Papai Paial, que tem quatro meninos que carregam, onde vai? Ixi, tem que ter consciência que eu não vou ficar até tarde na rua, não. Se eu chegar lá e levar 30 minutos pra me atender, não é um lugar que eu volto nunca mais e vou sair xingando geral. Tá? Então, tenham clareza. Se vocês querem atender um público casal igual vocês, assim, massa, a galera, própria ideia, massa, então vai tranquilo, lugarzinho que vocês querem sentar, dá aquele beijinho na boca, comer uma coisa gostosa, tomar um chope, papapá, e aí vocês já se preparam pra isso também. Fechou? Quando eu tô falando isso, isso significa que o delivery tem que ser diferente? Não, não tem que ser diferente. Muito pelo contrário, é a mesma coisa, o delivery, quer dizer, a loja vai ser a extensão do delivery. Então, se é o público que vocês querem atender, é o público que toma é a escola ou é o público que toma a raiva? Tá entendendo o que eu tô falando? Entendemos. Aham. Informação pra não perder ninguém e deixar o seu cliente sempre feliz. Tem um lugar aqui que eu vou, que é uma pizzaria, quando eu chego, o cara já sabe, é aquelas cadeirinhas que ficam mais altas. Meus meninos não cabem mais naquela porra daquela cadeira, mas eles querem sentar naquilo de qualquer custo. Aí ele separou de um pedaço de pau de MDF, aí ele chega e coloca os meninos em cima, eles ficam quase com o pé em cima da mesa, mas é a única forma desse cara ir em paz e resolve o problema. Então, eu tenho esse tipo de consciência, eu não vou nunca mais ir em nenhum outro pizzaria só por conta daqueles pedaços de pau que aquele cara separou. Fechou? Fidelizou o cliente. Fidelizou. E lá os moleques ficam sossegados, eu estou tranquilo também. Então, vamos lá. No segmento da linha só de fritos que vocês vão trabalhar, vai ter algum adicional que não seja batata? Eu pensei o adicional do molho, o adicional do bacon, é isso que você está dizendo? Isso. Frango vai ter... Eu pensei isso. Ah, então, eu ia te perguntar do frango. Se essas porções, que lá em Marechal tem, o frango misturado, a calabresa, o bacon... Eu ia te perguntar sobre isso. Se é interessante montar com essa opcional. Ah, eu colocaria. Na segunda semana. Como eu falei, uma coisa, eu estou sempre fazendo uma inauguração. Por quê? Uma novidade só é novidade, enquanto ela for novidade. Depois que ela apresenta uma novidade, ela deixa de ser novidade. Faz sentido? Faz sentido. Agora, toda semana, eu levo para ele, agora estou com um molho diferente. Agora, esse molho com o franguinho novo que a gente está lançando, dá uma explosão de sabor muito maior. Então, eu vou criando novas experiências para o cliente experimentar os meus produtos. Então, eu vou colocar... Colocaria. Não, lá em Marechal, eles usam frango a passarinho, né? Frango frito. E aí, eles fritam. Eu vi um vídeo deles falando que eles cozinham antes, já deixa ele cozido e depois eles fritam. Aí, eu não sei quanto é a questão do tempero. E aí, eu vi uma outra pessoa que usa o peito do frango cortado em tira. Sabe? Aquelas porçõezinhas em tira. É uma carte, né? E aí, o que você acha de frango a passarinho ou o peito do frango? Ou tanto faz? É questão de público, né? É questão de público. Se eu for para o Maranhão hoje e colocar peito de frango, ninguém quer comer. Agora, coloca aqueles pedacinhos com o ossinho. Eles amam isso. É incrível. Eles gostam muito. Minha mãe tem um restaurante que eles fazem pesada. É pesada de galinha. É o pé da galinha, gente. Uma sopa de pé de galinha. Nunca tinha visto uma coisa tão... Não desce de jeito nenhum. Eu amo minhas galinhas. Eu tenho um monte de galinha, mas eu comer o pé da galinha não vai não. Acho que é porque eu já vi isso. Mas minha mãe é apaixonada nisso. Então, assim, eu não posso dizer que essa... Qual que é a melhor opção? Eu já posso experimentar todas elas. Dentre todos, já são alacartes que a gente tem explícitos aí no mercado. Todo mundo conhece. É uma coisa fácil. Se falar um frango a passarinha ou um franguinho frito, eles já conseguem definir se vai ter osso ou não é indiferente. Tá bom? Então, não levem isso tão a sério, não. Começa com o mais simples. O que é o mais simples do osso? Calabresa. Depois vem o bacon, que o bacon é mais difícil de trabalhar com a calabresa. E depois vem o frango. E aí o processo, olha, são sacadas, né? Vou cozinhar o frango primeiro, deixar ele... Porque ele cozido, o processo prepara mais rápido. É menos umidade e tudo mais. Então, isso aí tá tudo bem. Mas eu não vou entrar no quesito de frango. A Kécia, que entrou na... Ah, a Kécia saiu da comunidade hoje. Ela foi pra mentoria fechada. Ó, vou dar um conselho pra vocês. Entrem na mentoria fechada. Tá? Não é caro, é um negócio bem em conta, vale muito a pena. Vamos pra mentoria fechada. Na mentoria fechada, a Kécia vai disponibilizar pra galera um mini treinamento. Eu acho que vai ser R$29,90, ou é R$27,90. Um curso de frango frito, camarão frito, deixa eu ver qual é que é. É frango frito, camarão, polentinha, peito de frango, drunet, patinha de camarão, e tem mais algumas outras coisas lá que ela vai lançar. Interessante. Então, investe, é coisa baratinha. A gente só quer pra honrar mesmo a Kécia ali. Então, e vocês vão aprender umas coisas muito legais, muito gostosas, que vocês podem implementar no projeto que vocês. tá bom? Então, isso aí tá resolvido. É. Vamos colocar a data pro ano que vem pra inauguração da loja? Nossa! Vamos lá. Já me pegou. Data pro ano que vem. A preocupação quanto à data pra inauguração é na pandemia. Será que não vai... se chegar lá e tiver pandemia, aí você muda a data. Bom, e se chegar lá e tiver pandemia, mas eles tiveram inventado uma nova máscara? E se não tiver pandemia? Então, assim, não se preocupe com o futuro. Agora, pode chegar lá e ter pandemia? Pode. Então, o que é o foco hoje? Delivery. Delivery. O seu delivery, hoje, tem que ser o responsável pela maior parte do patrulhamento da empresa. Porque com pandemia ou sem, nossos delíveres cresceram mais de 70% em meio à pandemia. Estamos muito felizes. Graças a Deus, eu falo isso até alto pra vocês ouvirem, que eu ganhei muito dinheiro no meio dessa pandemia. Fico infeliz pelo que algumas famílias passaram. Eu peguei essa porra desse coronavírus também. Quase que eu morri. Vocês nem chegaram a saber. mas, quando eu descobri o que eu estava ganhando, eu estarei rapidinho. Eu voltei a trabalhar. Então, o delivery já resolve esse impasse, tá? Certo. Vamos pensar aí começo de fevereiro? Você que manda. Eu só estou sem... Eu não me preparei com o calendário. Eu não imaginei que a gente já falasse de data. Eu trabalho muito com o calendário. Mas, vamos pensar aí. Primeira semana ou até a primeira quinzena de fevereiro? Seria legal primeira semana. Primeira semana. Por que é melhor a primeira semana, Gisele? Eu acho que cai basicamente começando o mês, já pega o pessoal recebendo e tal. Já é bem interessante. Você já joga novidade de fevereiro, né? Beleza. Aí você tem que entender, ó. Quem que recebe no começo de mês é quem? Classe A, B, C, B. Tem que se ligar. Ó, aqui, aqui, Batata Entendedora, os nossos clientes daqui começam a gastar dinheiro a partir do dia 20. Começo de mês aqui, menino? Olha, tá todo mundo de falta. Não tem ninguém que precisa fazer nada aqui. Ah, é? É. Aqui, ó, São Paulo é até o quinto dia útil, né? É pensionista, é aposentado, funcionário público. Defina o público. Por quê? Às vezes, ah, é pensionista e aposentado. Se foram aposentados por questão de idade, eles têm restrições médicas no poder do mundo. Ah, é com medo do coronavírus. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, saber qual que é o momento correto de se fazer para funcionar de acordo com o que vocês querem. Mas, olha só, nós teremos campanhas de vendas sendo ativas por trás. Não é cheguei ali, inaugurei, e, oba, o que aconteceu, aconteceu, o que deu certo, deu certo. Não. A gente tem toda clareza, está sabendo exatamente o que fazer. Vamos deixar uma data agendada e, nesse período, vocês vão identificar quem, de fato, é o cliente que vocês querem atender. até daqui a pouco vocês podem descobrir, vocês estão no curso de batata palita, não é isso? Isso. Vocês vão aprender ali a trabalhar com a batata na produção em atacado também. Vender batata fresca, pré-frita e atacado. É uma mina de diamante, não é de ouro. Uma mina de diamante para você ganhar dinheiro. Então, não abra mão dessa opção. Então, vai identificando aí o que vocês querem fazer. É uma pessoa... Não, agora não. Vai lá. Que dia? Uma data. Janeiro? Fevereiro? Em fevereiro. Prefiro começar em fevereiro. Dia 20? Dia 15. Até o dia 10 de fevereiro? Ou é 10 ou é 9? Ou é 11? 10. Até o dia 10. 10. Vem, vem. Posso pôr dia 10. Dia 10 de fevereiro. Vai ser uma... Deixa eu ver. Dia 10 de fevereiro. Vai ser numa quarta-feira. Uma quarta? Então, vamos dar para o dia 12. Uma quarta? É bom? É, aqui em Araraquara, parece que você está sempre de férias. Você passa segunda-feira na avenida principal, os barzinhos estão lotados. É. Que massa. Aqui parece que o tempo todo você está na praia e está de férias. Está vendo como quando você conhece a parada, como é que fica mais fácil você tomar decisões? Aí você vai pegar momentos objetivos para trabalhar. Beleza? Vai. Estou de bola. É, a gente não vai entrar no processo de preparo em nada porque vocês não testaram nada ainda não, né? Não. Ainda não. Tá. Vocês vão precisar de um termômetro. E vocês vão pegar esse termômetro. A preferência é que é digital. Tá? É baratinho. Coisas de 70. Eu acho que 100 reais. Aqui em Brasília é mais ou menos esse preço. Aí vocês já começam a fazer um teste em casa mesmo. Mesmo que já... Ah, já comprei com a minha. Então, você faz um teste em casa. Ah, a Thalita faz uma porção para o José. O José faz uma porção para a Thalita. E aí faz para a família, para todo mundo experimentar. Brincando. A panelinha de casa mesmo. Só para vocês verem. Só para se pudesse o negócio na boca, você fala, caramba, na panelinha ficou assim. Imagina um fritador profissional. Como é que se tem um fritador? Aí vocês vão se prender também. Beleza? Certo. Quanto à experiência de negócios para poder administrar, está tranquilo isso aí para vocês, não tá? Acho que bem tranquilo. A gente tem bastante... Mesmo que de terceiros a gente administrando, a gente tem bastante conhecimento. Maravilha. Eu queria que vocês me dessem ajuda numa coisa, então. Dentro do treinamento a gente tem várias observações sobre a administração do negócio. E aquilo que vocês entenderam que poderia estar ali também, eu queria que vocês trouxessem essa experiência. até para a gente fazer uma atualização massa. Algo que a gente pode compartilhar com vocês, atualizar essa inovação do mercado aí, tá bom? Se tiver algo, compartilha com o suposto forte. Se estivesse falando sobre tal coisa assim também, seria mais legal, poderia ajudar mais. Valeu? Vamos trabalhar numa troca aqui. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Vocês já definiram equipamento para poder trabalhar? Equipamento? Já, né? É, nós chegamos a cotar alguns no mercado e... A princípio, como a gente já... Oi? Ele está aí? Esse checklist está aí com vocês? Ai, não. Ah, está sim, desculpa. Aqui. Ó, equipamento. A gente tem que tomar... É porque aí eu consigo... A gente pega mais informações sobre os fritos, o que vocês vão precisar, se isso aí vai subir necessidade ou não, tá? Vamos lá. É, nós optamos pelo fritador, porque nós vimos que tem o taco para trabalhar, tudo, mas ainda assim a gente preferiu o fritador de duas cubas, né? É, o escorredor de gordura, uma das coisas que a gente lançou, o picador de legumes, a pá para pegar batata, o descascador. E aí, um do checklist que você mandou tinha a peneira para remoção de impureza, o coletor e o filtro de óleo, que eu acho que é o mesmo... Vem junto, né? O coletor e o filtro? O filtro hoje, ele é desnecessário, não precisa mais não. A peneira já resolve. Antes a gente precisava. Então, pode abolir isso aí já, tá bom? O coletor, no caso, é para armazenar o óleo que já vai ser descartado. É, nem só para a questão do óleo ser descartado, mas você pode, vão ter dias que vão sobrar gordura. A gente não pode deixar isso só lá dentro dos tachos ali abertos, caipoeira e tudo mais, essas coisas, né? Então, a gente coloca essa gordura numa vasilha. E essa paneirinha, a gordura passa por ele e fica retendo todos os resíduos. Aí, toda vez que você voltar para a culpa, já está com a gordura mais limpinha. Certo. Sim. Aí, eu tinha colocado o termômetro, né? O termômetro digital, o infravermelho. Isso mesmo, certinho. E aí, eu coloquei também a espumadura. Mas eu coloquei sem saber no que ela seria usada, já que eu vou usar o fritador já com as cestinhas separadas. É para limpeza, né? Olha só, esse fritador, vou falar pelo nosso aqui, tá? Ele tem duas curvas moduladas, mais uma curva de extensão. São três curvas no total. Duas menores, duas pequenas, que são as moduladas, e tem a curva grande. Vamos ter dias que a demanda vai... Não tem dias, não. Logo, logo a demanda de vocês vai aumentar. E vocês vão precisar trabalhar com a extensão dos preparos. O fritador que vocês estão olhando é flex? É o flex. Então, você tem... O flex, ele se transforma em três fritadores ao mesmo tempo. E aí, nessa questão da demanda de preparo, a escumadeira vai ser necessária. Tá? Ah, entendi. Para a curva grande. Para a curva grande. E outra coisa, ó. Daqui a pouco tem chips para poder colocar. Tem batata palha, tem fios, tem batata espiral. E essa peça vai se fazer necessária. Preciso de comprar isso agora? É. Talvez não precise agora. E é uma coisa que vocês encontram na cidade de vocês. Não precisa comprar nada disso aqui com a gente, não. Só se não tem. Ah, não tem na minha cidade. Aqui eu estou na lua. Aí tudo bem. Fora isso aí, em qualquer lugar vocês vão achar. Entendi. Uma coisa que falta... É porque tem as impurezas. O batata é um tipo de resíduo que solta, o frango é outro. Sim, exatamente. No segmento de frangos, eu aconselho vocês trabalharem, principalmente se for trabalhar com empanação, ou empanamento, não sei qual que é a palavra certa, eu aconselho vocês trabalharem com um pequeno fritadorzinho, um pequeno, água e óleo. Água e óleo. Para fritar os frangos. Mas olha o que acontece. Se você pega o frango e frita esse frango com pele, na gordura ali, e essa mesma gordura você frita batata, a batata fica mais saborizada porque tem a gordura do frango e o tempero. Aí dá aquele gostinho diferente na batata. Beleza? Aí o que vocês vão precisar observar? Se a longo prazo, isso é um benefício ou não. Por quê? Se vocês não estão utilizando água e óleo, a quantidade de resíduos que fica na gordura é muito grande, queima a gordura demais, e aí no final das contas você vê que não valeu a pena, porque a lucratividade não mudou nada, só gastou mais. Então, eu teria um água e óleo pequenininho aí, pequenininho mesmo, tá? Bem pequenininho para poder fazer o trabalho. Ok? Tá. E aí, quanto ao equipamento, essa lista que eu listei para... Está faltando aí secadora, tá? Tem secadora. Secadora é importante para trabalhar. Não tem aí secadora. Nós vamos parar de trabalhar com a secadora esse ano ainda. Valeu, secadora. Valeu, não consegui te ouvir, Tarita. Não, é por isso que eu comentei que eu não sabia para que era usado cada equipamento. Eu achava que era interessante e deixei o resto para te perguntar. A secadora é massa, que ela adianta muito o processo. Ela faz uma desidratação de casca para que você tenha uma batata ainda mais crocante. Tá? Então, vale a pena ter uma secadora. Tá? Legal. E aí, finalizando o equipamento, eu já passei para a parte das embalagens. da entrega. Da entrega. Eu tinha usado três tamanhos, né? São os três tamanhos. E aí, eu fiquei na dúvida do tamanho das porções, né? Aí, eu não coloquei. O saco de papel para a enbalagem, né? Vai a caixa e vai mais aquele saco por fora. Não sei se é necessário também. Eu peguei, eu vi também. Isso. Tampa, que eu pensei em mandar os molhos adicionais, né? Então, eu já lancei também esses copinhos com tampa. Na questão do molho. E aí, guardada por um papel. Vai ter uma mentoria. E aí, eu tenho a mesma que a gente acha bom. Que bonitinha. Oi? Vai ter uma mentoria hoje, que é do Carlos. Tá? E ele faz uma bisnaguinha bem diferente. Muito legal mesmo. Para poder se trabalhar no mercado aí com o processo de delivery. Ela é selada, bem inteligente mesmo. Porque ele criou uma parada muito legal. E eu queria que vocês assistissem. Tá bom? Porque é uma bisnaguinha. Você vai fechar, deixa um monte pronto ali. Só pegar, coloca aqui dentro. É mais resolvido. É um molhinho especial que eles mesmo fazem. Então, você já vai para a linha gourmet. E com uma bisnaguinha bem diferente. Tá bom? Legal. Ela supera essa do copinho. Eu entendo que ela fica mais barata. Para poder trabalhar. E ainda, ela é mais versátil. Mais fácil de usar. E é um modelo que ninguém tem no mercado. Então, imitar o que ele está fazendo ali. Vai valer supera pena. Na mentoria de hoje. Se der tempo que vocês participarem. Me lembrem de só. Pede aí para mostrar a bisnaguinha. E tudo mais. A gente pede lá. Se ele estiver disponível. Já mostra para a gente na mentoria. Ok. Vamos lá. Embalagem de papelão. Essa aqui, né? Que você está falando. Isso. Papel cartão. É papel cartão. É isso aí. É papel pardo, né? Então, beleza. A caixinha. A caixinha e a sacola. Isso. Aqui, em Brasília, depois disso aqui, não tem sacola, não. Não tem sacola, não tem sacola aqui, não. Só esses dois. Ó. Aí está resolvido. Bom? Outra coisa que se utiliza aqui dentro também. É a própria hamburguerra. Pega o hamburguerra e coloca aqui dentro. Tem um adesivo, né? Passa o adesivo aqui. Para selar para não abrir. E está tudo resolvido também. Só? Legal. Que interessante. Então, assim, tem o mercado. As embalagens térmicas. São essas aqui. Para vocês trabalharem. Vocês podem colocar também. Até o momento, nos nossos testes aqui, ela manteve a temperatura por 40 minutos a mais do que nessa embalagem. Então, para o delivery, ele está com uma salvação para a gente. Está no período mais frio, né? Então, tem uma coisa chamada de embalagem térmica. A marca se chama Riplas. 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 Prédio. Em questão de tamanho, vocês chegaram a definir tamanho específico de gramatura ou só de embalagem mesmo? Só das embalagens. A pequena média grama. Então, beleza. E aí, eu vi também uma caixinha boxe que comportam 200 gramas de batata, que seria individual. Além da pequena, média e a grama, o caixão, a caixinha boxe que você tem. Aí, vai depender do público, né? Se o seu público... Quem é que está comendo? É uma pessoa sozinha? Mora muita gente... Tem uma época que eu morei próximo a uma república, e eu tinha o meu delivery lá. Nem delivery na época, chamava de descreta, né? Aí, a gente mandava, eram as porções pequenas, porque o cara comia sozinho, se sobrasse, jogava fora. Então, trabalhava só com porções pequenas. Eu fiz esse negócio, a imitação de Marechal na época, e vendi nada. A galera só, quando eles iam para o bazinho. Aí, no bazinho, eu fiz parceria com o dono do bar, e a galera pedia, aí eu mandava o meu disco de entrega, levar lá no bazinho para entregar na mesa. Aí, funcionou. Mas, fora isso, período de aula, república, onde eles moravam, era só caixinha minúscula, assim, era aquela H1 bem pequenininha. Só para o cara comer ali, acabou. Então, o público que vai dizer para vocês o que vai ser feito. Quando a gente fala de kids também, tem umas porçõezinhas kids, e com porçãozinha kids também, para o cara não pedir um monte de coisa para o menino dele sobrar, para o menino comer, ou cada um ter o seu, fica fácil também. Verifica se você tem muita família grande, com aquele monte de menininho que precisa cada um ter o seu. Aqui em casa, se tiver só um, meu filho. Ai, ai. A gente tem gêmeos aqui. Ah, vocês têm gêmeos? Gêmeos de sete anos. Ah, eu tenho aqui também. Eles não chegam a ser gêmeos, não, mas todo mundo pergunta se é, por conta do espírito que bate nos dois ao mesmo tempo. Nós estamos com sete anos. Que legal, que legal, que maravilha. Então, levem essas experiências de vocês também para o cliente. Tá? A cabeça, esses estresses que a gente passa, uma coisa para facilitar, uma postagem pequenininha para o seu menino. E pá, pá, pá. Então, eu já coloco isso aí na implementação. Pronto? Uhum. Dúvidas? Não, por enquanto não. Deu mais clareza? Tá mais clara as coisas? Lá vou a conexão. E o óleo? Eu coloquei óleo de algodão, porque eu já tinha ouvido falar que o óleo de algodão dura mais. Eu não sei. Não, não é uma verdade, não, tá? Não, não é uma verdade. O óleo de algodão dura composta. A algodão dura mais. Dá mais sabor. Deixa o prato mais interessante. Dura mais tempo. Tá? Produz mais. Ok. A algodão é composta. Tem uma algodão chamada gordura de palma. Dei preferência para encontrar gordura de palma. Tá. É, eu até vi a loja que... Tem uma loja até que você indicou. Cheguei a pesquisar sobre eles, né? O site deles. E aí a batata. Eu ouvi também você falando sobre as perips. E a gente já achou um fornecedor aqui em Araraquara. Também tá tranquilo. A gente só não conhece ainda o fornecedor pessoalmente para ver a questão do que você falou, da batata ser mais antiga, mais nova. É uma coisa que a gente vai atrás ainda. Mas achamos fornecedor aqui em Araraquara. Verifico também a disponibilidade. Descobrir se eles trazem essa carga para a região de vocês. Se essa carga vem carga seca ou carga fria. O que quer dizer isso? Carga seca, ela vem no... Coloca o sato no caminhão, coloca lá um por cima e carrega. A carga fria, ela vem dentro do refrigerador. A carga refrigerada. Deem preferência a carga seca. Vocês vão manter um produto fresco por mais tempo. Essa batata dura mais. Fica mais sequinha. Fica mais crocante. Tem menos encharcamento. É um produto natural. Bom? Certo. Outra coisa também é que em qualquer região, a batata serique sempre tem falta. De alguma forma ou de outra, ela sempre está faltando. Tem dia que ela desaparece. Então, habilitem-se a trabalhar também com a batata inglesa. Não deixa para trabalhar com a inglesa só agora que deu o ar, acabou. Agora vou ter que me virar. Não. Já se habilitem a trabalhar com ela. Claro que sempre tendo a maior qualidade com a asterix, vocês vão ter maior resultado, vai ficar tudo mais fácil, mais simples. Mas ter a inglesa ali já testando os processos de preparo vai validar. No nosso cortador de batata palito, ele vai com duas lâminas. Agora, né? Agora a gente está fazendo desse jeito. Ele vai com a lâmina de 10 milímetros e com a lâmina de 12 milímetros. Por quê? Para quando você trabalhar com a batata palito, ele já tem ali a espessura correta para trabalhar com a batata inglesa. Ele já tem a espessura correta. A diferença de batata palito inglesa e asterix é só espessura. A batata inglesa precisa ser mais grossa do que a asterix. Feito isso, não tem nenhuma diferença no processo de preparo. Qualidade vai ter? Ah, sim, né? Vai ter uma mudançazinha assim no sabor. Ela tem mais amida. A asterix é mais gostosa e tudo mais. Mas não é nada que vai incomodar o cliente, não. A ponto dele perceber e criticar o seu prato. Certo. Tá. Então, fechou. Próxima pergunta? Eu acho que era essa a dúvida e as bebidas que vão acompanhar, né? Que aí tem que ter ali as bebidas que vão pedir para incluir na entrega. Fechou. Que aí isso também é questão do público mesmo, né? É. Aí você tem que fazer uma análise do mercado aí para saber o que essa galera quer. Se for em Brasília, pode colocar chá sem dó, minha filha. Porque vende tudo. Tá cortando o seu... Tá travando. Se for aqui em Brasília, pode colocar chá gelado, sem dó que vende, sem parar. Ai, que delícia. É bem legal. Tá aqui em Araraquara, é a foto da arte, né? Ah, é mesmo? Tá aqui em Araraquara. Meu Deus, que lugar lindo. Pode ser muito bom. Tá aí, então. Você já pode aculturar o que tem na região para facilitar aí. A galera gosta mais do produto de vocês, tá bom? Ok. Então, fechou. A nossa próxima encontro da mentoria vai acontecer após vocês terem os equipamentos e testarem o primeiro processo que eu falo. A gente vai entrar agora com mais um batateiro. Ele fez os testes, é o Maicon. Ele já fez alguns testes, apoiou pra caramba com batata e a gente vai falar sobre isso com batata chips nesse exato momento. Fechou? Legal. Fechou. Ótimo. Rafael, obrigada. Então, a gente se encontra na próxima mentoria. Se organizem mais rápido e tem as datas tudo anotadas aqui para a gente cobrar lá na mentoria. Se não cumprir, perdeu, viu? Fechou. Obrigada, boa noite. A gente se encontra na próxima. Valeu. Tchau, tchau, galera. Tchau. Tchau. Obrigada.